Pessoal, boa tarde. Passando pra dar um oi, falar da importância das nossas aulas, do trabalho em casa, de vocês estudando e nós lecionando. Vai passar, fiquem bem, fiquem em casa, vamos respeitar o pedido das autoridades. E falar pra vocês, lembra lá atrás, quando a gente viu o espectro eletromagnético, falamos do raio-x, que era da ordem nanoscópica lá de 10 a menos 9? Pois bem, esse é o tamanho desse vírus. Ele é bem pequenininho, é de uma escala nanoscópica, não confundo com microscópica, microscópica microns, nanoscópica nanometros, né? E ele é bem pequenininho mesmo, logo, a gente não sabe onde tudo ele tá, então o melhor remédio ainda é ficar em casa. Boa tarde pra vocês e em breve a gente se vê, estaremos juntos novamente.